O que foi? É iogurte mesmo, e daí? E agora, Tomás, mano, qual foi? Vai encarar? Hã? Vou tomar meu danoninho aqui, não mexe o saco. E aí, meus loucões e louconas desse Brasil? Tudo bem com vocês? Vem cá, vocês já foram assaltados? Eu vou falar pra vocês que eu já fui assaltado, mas eu prefiro falar que eu nunca fui, porque a única vez que eu fui assaltado foi tão ridícula. Mas tão ridícula que eu prefiro falar que nunca me assaltaram. Até porque o assalto não foi comigo diretamente, foi numa loja de conveniência, que lá eu estava. Feliz e contente na loja de conveniência, e assaltaram a loja de conveniência, olha que legal. Vocês acharam que foi um puta de um assalto? Mataram todo mundo, você foi o sobrevivente, deu depoimento no Jornal Nacional, o herói da pátria, o cara que sobreviveu na loja de conveniência do Posto Ipiranga. Eu não fui esse cara, porque, velho, os bandidos que assaltaram aquela porra daquela loja de conveniência tinha algum problema muito sério. Tava eu lá, Christian Figueiredo, na lojinha de conveniência do Posto, eu e mais uns 5, 6 clientes, às 6 horas da tarde, pegando um salgadinho pra levar pra casa, ver um filminho, quando, de repente, vai todo mundo pro chão com calma, relaxado, que ninguém vai se machucar nessa porra. Vai, 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 vai! E aí, vocês aí, qual foi? Cês tão mexendo com o cara errado nessa porra. Eu não sei quem vocês são, eu não sei de onde cês vieram, eu não sei o nome de vocês, mas quando cês saírem por aquela porta dessa loja de conveniência, eu vou descobrir quem vocês são, eu vou descobrir o nome de vocês, eu vou atrás de vocês, eu vou caçar vocês, e eu vou matar vocês. Cês tão preparados pra lidar com Christian Figueiredo nessa porra? Hã? Só que eu não falei isso, na verdade, minha reação foi mais parecida com essa. Vai todo mundo pro chão com calma, relaxado, que ninguém vai se machucar nessa porra. Não, vou falar aqui pra vocês, quando os bandidos entraram na loja e falaram aquela frase de vai todo mundo pro chão, eu falei, caralho, virei astro de Hollywood nessa porra, mano. Eu já imaginei que eu ia cair no chão, aí, mano, entra o Steven Seagal, Sylvester Stallone, Vin Diesel. É, só que a real é que não aconteceu por nenhuma disso, eu tava no chão cagando, quase mijando na calça, que eu falei, caralho, vou morrer, chegou meu dia. Eu sou muito novo pra morrer, não me mata não, eu sou muito novo, eu tenho barba. Eu dei barba, tenho velhinha, lisa, faz assim. Eu vou pra casa, gravo o vlog que eu não gravei, volto aqui, vocês me matam. Eu só queria comprar um salgadinho refrigerante, não faz isso comigo. Só que, meu povo, eu dei uma puta sorte, porque esses bandidos, eles não queriam os clientes, eles deixaram os clientes lá, foda-se, no chão. Um deles ficou na porta da loja, o outro foi direto pro caixa. E eu, cara, como tava do lado da geladeira, a geladeira, tipo, colada no caixa, então eu tava ouvindo a conversa, eu tava lá, a cabecinha pra baixo e tal, mas eu tava ouvindo. Quando o balconista abriu aquela porra daquele caixa, olhou pro bandido e falou assim, Eu só tenho cem reais aqui no caixa. Falei, fudeu. Fudeu! Você tem uma porra de uma loja de conveniência num posto e você só tem cem reais no caixa. Fudeu, eles vão ficar putos, vão matar todo mundo, vão explodir toda a loja, vão explodir os caixas eletrônicos, vão escrever PCC na porra da porta, vão me decapitar, vai sair sangue pra todo lado. Não, eu juro pra vocês que assim que o balconista falou que só tinha os cem reais, ele chamou outro bandido, aí que eu achei que ia, aí fudeu. Encarou o balconista de novo, falou assim, dá o cem conto pra ele, enquanto isso eu vou fazer a rapa aqui na loja. Passa essa sacola aí, passa essa sacola aí. Fudeu de vez, ele pegou uma sacola, só tem os clientes ali, ele vai fazer a rapa na loja. Vai pegar meu celular, vai pegar minha carteira e depois vai jogar meu corpo no esgoto esquartejado. Tô fudido. Não. Sabe o que ele fez? A primeira coisa que esse cara pegou na loja não foi minha carteira, ele não esquartejou meu corpo, ele não socou o cara que tava no chão quase discando o número pra polícia. Ele não fez isso. Ele pegou um Cheetos. Um Cheetos. Vou repetir. Ele pegou um Cheetos. Dá o cem conto pra ele que eu vou fazer a rapa aqui na loja. Mano, eu achei que o cara ia explodir o caixa eletrônico, que ele ia socar todo mundo e roubar as carteiras. Não. Ele pegou um Cheetos. Um Cheetos, velho! Aí logo em seguida, outro bandido que tava ali no balcão com o balconista, ele pegou outra sacola que tava ali em cima e começou a ajudar o amigo dele a pegar as coisas da loja. Mano, os caras estavam pegando tudo quanto era comida. Eles pegavam enlatado, pegavam bolacha, eles encheram aquela sacola de cerveja, de refrigerante. Mas enfim, meu povo, eu juro que eu quase olhei pros bandidos e falei assim... Cara, Cheetos, bolacha, refrigerante, primeiro. E a dor de barriga, cara? Cês vão cagar pra caralho e dois. Quem que vai roubar uma loja e sai com a porra de traquidas, cara? E quem vai roubar dinheiro e sai com a porra de traquidas? Quem que ensinou vocês a roubar, hein? Quem que ensinou vocês a assaltar loja? O cara ensinou muito errado. Pega, faço questão. Leva meu celular. Leva. Só pra falar que cês conseguiram roubar uma parada decente. Não, eu juro que eu achei que esses bandidos eram da Somália, cara. Porque eles só pegaram comida. Os caras deviam estar 10 anos sem comer. Porra. E às vezes tem aqueles bandidos que gostam de justificar o que eles tão fazendo. Então eles roubam e depois eles justificam o porquê deles terem roubado ou terem assaltado e tal. E esses bandidos que assaltaram a loja de conveniência que eu tava, eles eram desse tipo que se justificavam. Então uma hora um deles olhou pra todo mundo que tava no chão. Aê, aqui nós é trabalhador, viu? Tá, cara, para com isso. Tão entre amigos aqui, né? Não precisa se explicar. Eu sei que cê é trabalhador. Cê entrou na loja, tal, pegou cem reais, pegou uns cheetos, tal. Foi embora, pô. Não tem, tem aqui. Que trabalhador que não faz isso, pô. Porra. E trabalhador não rouba trabalhador. O que é de vocês é de vocês e a gente não vai nem tocar. A gente só tava aqui pra pegar o dinheiro da loja. Já tamo vazando. Fica todo mundo aí que nós já vai vazar. Valeu. Eu fiquei com pena. Eu confesso que eu fiquei com uma certa pena. Eu quase falei assim, cara, pode levar o celular. Dá os cheetos, leva o celular. Negócio feito. Primeiro, se só tinha cem reais no caixa, por que eles não pegaram cem reais e vazaram e partiram pra outra, voltaram pra cá, sei lá, foram pra outra loja que tinha mais dinheiro. Por que, velho? Eu nunca vi uma loja de conveniência que só tem cem reais no caixa. É perigoso só ter cem reais no caixa, cara. É perigoso todo mundo morrer por causa que só tinha cem reais no caixa. Coloque pelo menos quinhentos reais. Abaixo de cem reais, bandido fica bravo, velho. Meu tio uma vez foi assaltado e ele só tinha cinquenta reais na carteira. Ele deu cinquenta reais pro bandido. O bandido, velho, quase estuprou ele. Ele ficou muito puto. O cara tava... Caralho, só tem cinquenta reais? Você só tem cinquenta reais e eu vou te matar? Vou matar a sua família? Ninguém anda com cinquenta reais? Ô filho da puta, pelo menos ele anda com cinquenta reais. Ele não vai assaltar as pessoas pra pegar os cinquenta reais das pessoas. Vai tomar no seu cu, então. Mas enfim, eu juro que quando acabou aquele assalto, eu dei risada comigo mesmo. Porque eu falei, mano, os caras foram roubar, saíram com cem reais e cheitos. Eram assaltantes adolescentes, velho, porra. Ou eu também sempre tive essa outra teoria sobre esse roubo, que é o seguinte. Eram dois amigos na sala assistindo o jogo do Corinthians. Tá bom, pode trocar o time. Aí os caras estavam lá na sala assistindo o jogo, pá. Acabou o salgadinho. Acabou o refrigerante. Os dois estavam sem dinheiro. O que fazer? Vamos ali na lojinha de conveniência, a gente finge que quer roubar dinheiro. Se roubar, roubou. Se não roubar, a gente já parte pros salgadinhos, pega o salgadinho, pega o refri, volta pra casa e continua o jogo. Ainda dá tempo de pegar no segundo tempo. Enfim, comentem aí embaixo alguma situação que aconteceu com vocês, que era pra ser uma situação super séria e acabou ficando engraçada. Comentem aí, quero ouvir de vocês também. No meu caso, foi esse assalto que, cara, eu lembro dele até hoje. Eu rio comigo até hoje. E eu não me conformo que esse cara pegou uns cheitos. Opa, opa, opa. Ah, te peguei. Eu conto uma história dessa pra vocês, abro meu coração pra uma história de assalto que eu poderia ter morrido, poderia nunca ter criado. Eu fico louco se os caras tivessem loucão, cracudo lá e me dar um tiro na cabeça. E eu só acho assim que eu mereço um like aqui embaixo por essa história, né? Eu abri o coração aqui pra vocês, contei um fato da minha vida que eu realmente sofri de dar risada, cara. Era uma história que eu só contava pra família. Agora eu contei pra vocês, eu abri meu coração pra vocês. Eu acho que vocês deviam abrir o coração pra mim também e clicar no like. É nóis? Seria um friboi ali, ó. Gostoso, maroto, ó. Hum, que like bonito. E claro, se você gostou desse vídeo e não tá inscrito aqui no meu canal, vamos corrigir isso daí. Aqui embaixo tem um inscreva-se vermelho, você clica nele, você se inscreve no meu canal. Você se inscrevendo aqui no meu canal, você começa a receber todos os meus vídeos daqui pra frente aí no seu feed de inscrições. São quatro vídeos por semana. Então se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo. E também, claro, peraí, às vezes o YouTube acaba não jogando meus vídeos aí pro feed de inscrições. Às vezes ele joga, às vezes ele não joga. O YouTube tá dando umas paradas, tá doidão. O YouTube tá doidão. Então sigam aqui nas redes sociais. Facebook, Christian Paul do Figueiredo. Twitter, Christian Delarifig. E o Instagram, Christian Delarifig também. Sigam lá em todas as redes sociais, que assim vocês ficam por dentro do horário que vai sair os vídeos. Quando sair os vídeos, vocês podem ter certeza que nas redes sociais eu posto lá no Instagram o print do vídeo. No Twitter eu posto o link do vídeo. No Facebook eu posto o link do vídeo. Então se vocês seguirem nas redes sociais, agora sim você não vai perder nenhum vídeo. Se inscreveu, seguiu nas redes sociais, não tem erro, você vai receber todos os vídeos. Agora não tem mais vacilação. Você vai receber todos aí no seu feed de inscrições, ou na sua timeline do Facebook, ou no seu timeline do Twitter, ou no seu timeline do Instagram. Beijo do louco no coração de vocês. E... Uou! 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 Tchau.